Quem tá dentro é o docinho Docinho, você entrou dentro da sua casa de feno Docinho Docinho Tá doida, menina Você entrou dentro da sua casinha de feno, docinho Tá doida, menina Tá doida Vou pegar essa aqui dentro Mãe, você aí, vai Sai, sai, sai Vai doci, vai doci, vai doci Vai doci, vai doci Vai doci Vai doci Olha Olha quem tá dentro da casa